O ano de 2020, a área da cultura tem três grandes eixos prioritários. Por um lado, prosseguir o aumento de investimento na área da cultura, iniciado ao longo do último mandato. E, finalmente, implementar a conta satélite da cultura, para que todos saibamos quanto é investido em Portugal em cultura. Por outro lado, em segundo lugar, envolver cada vez mais cidadãos, empresas e o território no que é o apoio à cultura e o desenvolvimento de novos projetos. Necessitamos de todos para esta missão nacional de levar a cultura a todo o território e para além de fronteiras do nosso país. Finalmente, em terceiro lugar, precisamente a internacionalização. Temos e vamos continuar a promover o apoio à internacionalização de criadores, artistas, escritores, autores, porque com esta internacionalização estamos a promover novos mercados para os criadores, mas também estamos a fazer com que, com eles, levem mais longe a cultura portuguesa a todo o mundo. E com estes três eixos prioritários, nós conseguiremos ter maior capacidade de apoio às artes, maior capacidade de investimento nos museus e no património cultural, maior capacidade de apoio ao cinema e ao audiovisual, maior capacidade de dar, na área das políticas de leitura e botecas, maior investimento, em suma, em todas as áreas que fazem parte da área da cultura.